Olá a todos, mais um vídeo do nosso canal. Sou o professor Mário. Hoje vamos ler um artigo publicado chamado Ter os primeiros passos na gramática. E quando nós falamos em dar os primeiros passos aqui, nós queremos ler realmente os primeiros passos. Certo, pessoal? Então, nesse artigo, nós nem falamos sobre o que se estuda na gramática, por onde se começa, quais os livros recomendados, nem nada disso. Nós queremos falar de coisas anteriores. Porque talvez o título não sairia tão bom, mas nós pudéssemos dizer assim, faça o que fazer para dar os primeiros passos na gramática fosse até mais preciso. Porque para o bebê dar os primeiros passos, antes disso ele precisa se equilibrar. E é mais ou menos por aí que nós estamos pegando nessa série de textos que nós soltamos, de os primeiros passos na gramática, na retórica e na dialética. Certo? É para as pessoas, o que elas precisam para elas se equilibrarem e poderem dar os primeiros passos nessas disciplinas. E são coisas que dizem respeito, claro, à motivação, porque nós precisamos ter algo que nos mova, que nos impila, nos impulsione, para que nós, então, vamos andando e pegando um ritmo de caminhada nessas disciplinas e chegamos à meta, que há uma meta final em cada uma delas, elas não se estendem ao longo de uma vida inteira. Quando nós estamos falando das artes liberais, da educação de base, elas chegam a um fim. Então, o que nós precisamos para começar mesmo e não ficarmos andando em círculos ou pararmos e sentarmos à beira do caminho com as mãos na cabeça e pensando será que eu devo fazer? Será que eu não devo? Certo? Então, é isso que nós queremos resolver aqui. Eu vou ler, então, o texto e vou comentar. Tá? E, bom, é por aí mesmo. Certo? Nós precisamos dessa clareza sobre o que nós estamos fazendo ali, para que aquilo serve e preciso estar bem claro na nossa mente antes de começar por que nós vamos estudar gramática. Porque nós vemos muitas pessoas que chegam até nós aqui no Instituto, presencialmente ou virtualmente, que nos pedem, então, o que eu devo fazer para começar os estudos para ler poesia, para ler romances e nós sempre falamos bom, então, é por aqui, ó, gramática e não sei o que e as pessoas ah, tá, ficam assim com o olhar meio vago e aí acabam não fazendo. Nós notamos depois, dias depois, meses depois, que a pessoa não fez nada, não progrediu, não andou e por quê? Por que isso não aconteceu? Bom, um dos motivos é porque ela não tinha a clareza de por que ela deveria realmente estudar aquilo. tá? Então, vamos tentar fazer isso aqui nesse... Eu tentei fazer isso nesse artigo, explicar mais ou menos isso e aqui nós vamos comentar neste vídeo. Começa assim. O papel da gramática é aumentar sua capacidade comunicativa. tá? Capacidade comunicativa. E, vejam bem, a noção aqui, importante é aumentar. Todos nós nos comunicamos. Se nós chegamos na vida adulta, se nós chegamos até na infância, nessa segunda infância, na adolescência, nós já nos comunicamos. Beleza, certo? E muitas pessoas ficam contentes com essa comunicação, esse nível ou esse grau de capacidade comunicativa que tem, que adquiriram até a adolescência, na escola, e estão satisfeitas e beleza. Elas se viram na vida, têm uma profissão medíocre ou às vezes até uma boa profissão e estão contentes, certo? Mas, o estudo da gramática, se alguém vai querer entrar nele, a motivação única, podemos dizer, é aumentar a capacidade comunicativa essa até aumentar aquela que nós recebemos na escola, ou que nós conseguimos desenvolver na escola. Tá? Mas vamos esmiuçar isso no texto. Para isso, você deve aprender a se comunicar no seu idioma como gente grande. Do contrário, haverá três consequências. ruins. Então, aqui, já se introduz uma ideia um tanto metafórica de gente grande. Não se trata, obviamente, de idade, nem de profissão, nem de responsabilidade. Se comunicar como gente grande. Quem seriam essas, essa gente grande da comunicação, em relação à comunicação? é... Mas, bom, já vamos entrar nisso. Primeiro, um soar de três consequências ruins. Primeiro, as pessoas sérias não vão levá-la a sério. Então, sim, se a pessoa fala errado, comete muitos erros de pronúncia, ou até solecismos, erros de concordância, erros de sintaxe, ela não vai ser levada a sério por uma por uma parcela, pelo menos, da sociedade. E aí, queiram colocar isso como como preconceito linguístico, já foi colocado famosamente agora, nos anos 2000 e poucos, ali saiu um famoso livro, pelo menos na nossa academia, aqui brasileira, chamado Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, professor, de Linguística, certo? E ele, então, introduz esse conceito aí, um conceito bem típico dos nossos tempos, pega preconceito e aplica alguma coisa, qualquer esfera da vida, qualquer atividade do homem, diz que está havendo um preconceito aqui, porque estão excluindo algumas pessoas, dizendo que elas fazem as coisas do modo errado, não sei o que, isso é uma exclusão social. Então, já coloca as coisas em termos sociológicos assim, tá? E não vai se dizer que, olha, não existe, que não se tira sarro, ou que, às vezes, pessoas que falam errado, escrevem errado, sejam cortadas, não tenham as mesmas possibilidades de emprego, de subir na carreira. Isso acontece, sim, tá? Mas, existe uma razão objetiva para isso, porque a habilidade linguística em muitas profissões é necessária, vai dizer ali que uma pessoa pode ser um jornalista sem saber escrever, com a mínima correção do idioma. Hoje em dia, não é impossível que alguém pareça assim, não é impossível que existam jornalistas que não sabem escrever, que talvez até sejam corrigidos pelo copydesk, pelo revisor depois, nós nem saibamos, não é impossível hoje em dia, tá? Mas, qualquer um que pense um pouquinho vai achar que é uma noção muito estranha, olha, o teu ofício é escrever, é descrever a realidade, seja como um comentarista da economia, um comentarista do dia a dia, um cronista, do esporte, e tu não sabe escrever, o teu métier é escrever e tu não sabes fazer isso num grau aceitável, num grau que a sociedade desde há muito tempo considera o grau mínimo de escrita, é muito estranho, mas, hoje em dia, quando nós temos esses conceitos como preconceito linguístico, não é impossível, tá? Mas, no geral, a maioria das pessoas não lê o Marcos Banho e ele vai, assim, achar estranho uma pessoa que fala muito errado, tá? Cometer erros, deslizes é muito normal, agora, questão é quando a coisa é repetida, quando a coisa é um vício mesmo, se prova um vício, tá? Segunda consequência ruim, você jamais conseguirá se comunicar bem com pessoas que não fazem parte do seu entorno, porque isso é comum também, as pessoas falam, aprendem a falar, obviamente, como falam a uma certa média das pessoas no seu entorno, né? A sua família, seus amigos, a escola que ela frequenta, etc., se for uma escola ruim, vai falar mal, vai se comunicar mal, se a família se comunica mal, também, vai adquirindo vícios aí, vai se adquirindo as gírias de determinada classe social, de determinada patota, de determinado grupo, também, e tudo isso é como que uma redoma linguística, tá? Acaba se formando uma redoma linguística porque, certo, se torna uma comunicação de grupo, grupal, tá? E aí, se um brasileiro típico ali de uma classe social, tá? Do gueto, que seja, ou mesmo, o brasileiro médio, classe média, que já não se comunica muito bem, não, tá? Que já, que teve toda a educação escolar, que muitas vezes o pessoal mais pobre não teve, tá? Mas aquele classe média que teve toda a educação, já não fala muito bem, tem uma certa correção, mas não tem uma riqueza vocabular, se perde algumas conjugações, se perde algumas vezes nos plurais, nos gêneros, nas palavras, etc., certo? E aí ele vai se comunicar com o português, de Portugal, certo? E fora as questões de sotaque, que podem dificultar muito, o brasileiro não entende muito bem o sotaque do português, de Portugal, do português, ele, mas também ele vai entender muitas, muitas gírias de Portugal, o linguajar típico, não precisa nem ser gírias, mas o linguajar é diferente, palavras tem sentidos diferentes, algumas vezes contrários, certo? E, bom, aí eles não vão conseguir, e provavelmente quem vai se comunicar pior é o brasileiro, tá? Porque, queira ou não, há o que nós podemos ver, pelo menos, eu nunca estive em Portugal, certo? Mas, conhecendo alguma coisa da cultura, tá? E digo até da cultura de massa, hoje em dia nós vemos que o domínio deles é relativamente superior, tá? Então, o brasileiro vai ter mais dificuldades, digamos assim, de entender o português, do que vice-versa, no geral, isso aí, é pelo menos provável, certo? É pelo menos, talvez, verossímil, tá? Mas também no próprio Brasil, então vai falar com um juiz, vamos dizer, que leu muito, que estudou muito mesmo, e o cara é um brasileiro médio, ele não vai entender bem, não vai se comunicar mal, não vai conseguir explicar o seu caso com um advogado, vai tentar explicar o caso para o advogado, se explica mal, acaba perdendo, talvez, algum litígio judicial, porque se explicou mal para o próprio advogado, isso também não é impossível, tá? Ou o próprio advogado não tem um domínio do idioma, não consegue se explicar, muitas coisas acontecem, certo? Por causa da falta de traquejo comunicativo, tá? Você, por fim, terceiro, você não será capaz de ler e entender pessoas que escreveram em circunstâncias diferentes da sua, então aqui, não só de regiões diferentes, o gaúcho não vai entender o que um paraense escreve, ou não vai entender bem, assim como se for ler, alguém de fora vai ler a nossa literatura aqui, gaúcha, mais regionalista, vai ter muitos problemas, tá? Mas isso aí é só uma coisa, é questão regionalista, agora, a pessoa que teve uma má educação comunicativa, e que quer dizer má educação em gramática, vai ter dificuldade para ler a literatura, que é óbvio, e daí já não vai gostar, e aí o salto posterior é decretário, eu não gosto disso aqui, eu leio Machado de Assis, viro as páginas aqui, tento entender o que ele está falando, mas ele escreve de um jeito muito diferente do que eu estou acostumado, logo é ruim, aí já vem uma conclusão absurda como essa, e a pessoa não vai gostar de literatura nunca, mais tarde talvez vai querer tentar uma segunda vez, mas já com uma visão diferente, assim, racional, mas ainda, né, na parte emocional da alma, ele ainda vai ter aquele ranço de não ter entendido lá atrás, e de alguma forma ter se sentido humilhado, e etc, tá? Então, veja a gravidade, a pessoa, pelo lugar, talvez não vai ser levada a sério em alguns círculos, talvez não vai conseguir se comunicar com pessoas de outros círculos ou de outros estados, de outros estados ou de outro país, que fala português, por exemplo, então isso aqui se aplica de um bom ano geral, e também não vai conseguir ler a literatura de outros lugares, desculpa, nem a do próprio país, a grande literatura ou a literatura considerada clássica do seu país. Continuando, a norma culta é o meio como gente grande se comunica, pois permite que pessoas de lugares e tempos diferentes se entendam. então o gente grande aqui é aquele, em termos de comunicação, tá pessoal, não estou falando de maturidade, estou falando de responsabilidades na vida, mas em termos de comunicação é aquele que consegue se comunicar com pessoas de lugares e tempos diferentes, são critérios se comunicar, às vezes é ler, não vai te conversar com alguém do século XVII, XVI, mas podes ler obras de pessoas dessa época, inclusive Camões, inclusive Bocage e diversos outros autores, tá? Então, nós podemos entender o que grandes autores de outros séculos escreveram, né? Isso é ser gente grande na comunicação, e comunicação não é só de mim para um interlocutor, mas é também do interlocutor para mim, também é comunicação isso. ela amplifica sua capacidade comunicativa ao ponto de você ser capaz de participar de conversas com pessoas mortas, os clássicos da língua, a gramática permite isso, e isso é formidável. Então, na origem da gramática, não havia outro motivo para a existência dela que não é esse, que nós pudéssemos ter acesso aos grandes escritores e, num segundo momento, imitá-los para também melhorar nossa capacidade de escrita em segundo lugar de fala. Vamos lá, quando um teórico moderno diz que não é preciso dominar a norma culta, que está bom se comunicar por meio de gírias, abreviações e frases como nós sem ele está na prática aprisionando as pessoas às suas circunstâncias mais imediatas e as tornando incapazes de acessar o tesouro da sabedoria. E isso é péssimo. Então, bom, é isso, certo? Muitas pessoas não têm interesse no tesouro da sabedoria. E, tudo bem, eu entendo, mas, nós não podemos basear o sistema educacional que se preze, a meu ver, pelo fato de que algumas ou muitas pessoas não estão a fim de ir atrás do tesouro da sabedoria, do tesouro da literatura, do tesouro da filosofia, das ciências. Olha, tem pessoas que ignoram isso solenemente, mas, o e só usam da linguagem para a comunicação chamada pragmática do dia a dia, para conversar com os familiares, com os amigos, com as pessoas de trabalho e, no máximo, isso, tá? Comunicação pragmática para as questões do dia a dia, familiares e profissionais. certo? Mas, é uma educação que se preze não pode se basear somente nesse tipo de pessoa. No mínimo, ela tem que prover ferramentas para que as pessoas possam mais do que isso. Aí, se elas depois não quiserem nada mais do que isso, ok. Tá? Mas, a educação de um país inteiro não pode ser só isso. E parece que é isso que está se tornando ou já se tornou no Brasil. Aquilo que nós vamos ensinar na escola, pensa a nossa pedagogia, em termos de educação da linguagem, é para a pessoa se virar como comunicador pragmático. Tá? Como comunicador em nível avançado, em nível erudito, talvez possamos chamar, aí isso aí não interessa. Aí, se alguém quiser isso, bom, ele que se vire, diz a nossa pedagogia. Aí não, né? Aí nós não podemos aceitar um negócio desse. Pelo menos, algumas escolas deveriam ofertar um tipo de educação que nós poderíamos chamar de elitista, se quiserem, embora o peso hoje em dia é negativo dessa palavra, né? Mas, originalmente, não era para ser. Vamos lá. Quando um teórico moderno, beleza, isso é péssimo. Note que esse teórico não se comunica desse modo. Ele se vale da norma culta, ou tenta, ao menos, pois não quer deixar de brilhar e galgar degraus na carreira universitária. Ele não é bobo, mas quer que os outros sejam. É quase uma tentativa de reserva de mercado. Então, isso aí sim acontece. Nós temos esses professores de linguística que propõem que não há nada errado nas linguagens regionais, nas linguagens grupais até menores, de bairros, de tribos, nas gírias dos roqueiros, nas gírias dos não sei quem, de tudo que é tipo de classe. Não é nada errado que a pessoa só consiga se comunicar nesse registro. Mas ele próprio não vai fazer isso, porque na academia ainda se requer o mínimo, que se busque o mínimo de padronização baseada na norma culta. Então, para ele, não. Para ele, eu vou me esforçar aqui, né? Não vou escrever que nem um roqueiro se expressando entre os seus amigos, ou um sambista, ou qualquer coisa, certo? Qualquer tipo de tribo aí, da qual a pessoa pode ter vindo, da sua adolescência, da sua infância. Não, ele adquire pelo menos algum rudimento da norma culta para poder galgar os degraus universitários. Então, a gente já vê uma certa hipocrisia nesse pessoal aí. O Marcos Banho, por exemplo, ele não fala com gírias o tempo todo, não usa uma linguagem tribal, ou de estratos sociais que não falam um português considerado o mais correto. Ele não faz isso. Se você quer ir na vertente contrária e dar seus primeiros passos na gramática, só há um jeito. Comece a ler muita, mas muita literatura, em especial aquela que foi escrita em sua língua materna. E o pulo do gato decore poemas tantos quanto conseguiram. então a vertente contrária a tudo isso não é ficar lendo gramáticas normativas, não é isso. É isso que o pessoal aí quer que nós acreditemos. Ah, tu aí elitista, leitor de gramática normativa, mas tu não escreve que nem o Machado de Assis? Claro, o Machado de Assis é um e um milhão. Ninguém precisa escrever como ele e seria muito difícil. Mas a verdade é que as pessoas não leem também o Machado de Assis, o Gonçalves Dias, o Álvares de Azevedo, o Castro Alves, certo? E não se pautam por essas pessoas. Então, o contrário desse laissez-faire, desse deixar agir da sociolinguística, não é ir às gramáticas normativas e decorar o Rocha Lima, o Napoleão Mendes de Almeida, da primeira à última página. Não é isso, é ler a literatura em primeiro lugar. Se nós não tivermos esse contato constante pela literatura, nós podemos também sugerir os nossos grandes críticos literários, como Carpó, certo? Augusto Meyer e diversos também escreviam muito bem e nos têm muito a ensinar, certo? Então, se nós não tivermos contato com esses grandes escritores, não vai adiantar. Não adianta só ir a gramática normativa que nós vamos escrever com alguma correção, mas uma linguagem capenga, seca, árida, certo? E isso aí não vai fazer frente, certo? Não vai também criar uma cultura, não vai nos permitir entender os poetas e prosadores de Skoll. Então, esse pessoal quer criar essa falsa dicotomia, essa falsa oposição, para que eles possam dizer, ah, tu aí que fica pregando, tu é o copincha dos gramáticos, mas tu não lês nada, tu não lês a tal da literatura que tu achas tão bom, tu só fica aí lendo regrinhas, né, e vira uma espécie de pedel da língua, né, e aí eles criam o inimigo perfeito para eles, né, então nós vamos continuar aqui, não caiam nessa falsa oposição aí, né, do gramática normativa à imposição do patriarcado versus, ah, o cara só lê gramáticas normativas, só aprendeu a escrever assim, continua o texto, para que? Para se tornar íntimos dos melhores falantes do seu idioma, presta atenção aqui na palavra íntimo, né, nós queremos como os grandes escritores, claro que isso demora um tempo, demora anos, alguns anos, nós queremos ser íntimos deles, certo, tê-los como uma espécie de amigos imaginários, certo, mas também modelos, né, ser essa intimidade, esse cara aqui é que eu gostaria de ser como ele, quando virasse gente grande na comunicação, tá, só essa intimidade já vai duplicar ou triplicar sua capacidade de comunicação, você aprenderá muito só estando na companhia dos grandes escritores e passará a falar como eles de modo praticamente automático, sem esforços hercúleos, pois boa companhia gera bons modos, não é o que se diz, queres ter bons modos, boa conduta moral, ande com pessoas que têm isso, não ande com as pessoas que não têm isso, queres te comunicar bem, andes, entre aspas, com pessoas que se comunicam bem, ou já se comunicaram e deixaram uma obra escrita, bem, isso aí é um aprendizado com uma espécie de assimilação, de osmose, está ali na presença e quase como que tu absorve o modo de escrever dos grandes escritores, na medida das forças de cada um, é claro, depois de já ter alguma leitura, para chegar ao domínio da língua, estude as regras da gramática, agora entra a gramática, quando? só depois que eu li toda a literatura nacional? Pode ser, mas não precisa ler toda para começar na gramática, mas leia, primeiro leia a literatura, tu já és capaz de ler, certo? As escolas te ensinaram a ler minimamente, então começa a ler os escritores, se tu tentares um e não entenderes, beleza, tenta o outro mais simples, considerado mais simples, nós aqui sempre sugerimos fábulas, mitos e contos de fada, sempre vem numa linguagem simples, mas tem um conteúdo denso, simbólico, denso, tá? Depois, o Machado de Assis não é difícil, certo, pessoal? Um Álvaro de Azevedo, tá? Um Gonçalves Dias, o Castro Alves talvez um pouco mais, mas procure, vamos procurando aí as listas dos nossos grandes poetas, aí tenta um, tenta outro, tenta o Drummond, o Manuel Bandeira, com algum tu vais te encaixar, tu vais dar aquele clique, ah, esse cara eu entendo, essa voz aqui fala comigo e eu entendo sem grandes dificuldades, aí tu ficas um tempo na leitura daquele autor, tá? Enfim, estude as regras de gramática, elas existem para você conhecer os mecanismos usados pelos escritores e se tornar um expert em dizer o que quer dizer e se fazer entender perante todos os públicos, então isso também, isso que é se comunicar bem, dizer aquilo que nós queremos dizer, porque às vezes nós temos uma ideia na cabeça e na hora de comunicar nós não temos as palavras, né? e aí nós não comunicamos aquilo que queríamos dizer, somos mal interpretados, às vezes nos damos muito mal nisso aí, tá? E também a capacidade de dizer, falar com vários públicos, tá? Hoje em dia existem as gírias, não dá para negar isso, às vezes tu vai estar falando com teus amigos de infância e adolescência, tu vai inevitavelmente usar algumas gírias e não vamos aqui também ser puristas e dizer, ah, não, se tu não te comunicas como Napoleão Mendes de Almeida com todo mundo, ou com ele debaixo do braço, tu és uma espécie de herége da língua, não, tem que ter uma certa flexibilidade, nós aqui pelo menos pregamos isso, certo? Ter uma certa flexibilidade de comunicação também é boa retórica, sem cair naquelas piores gírias, nem no linguajar baixo, de sarjeta também, vamos evitar isso aí o máximo possível, tá pessoal? Então é isso aí a nossa dica para vocês darem os primeiros passos na gramática, depois nós lançamos até um carrossel sobre conteúdo, escolhem checar lá no nosso Instagram, só está lá o carrossel, certo? Aí lá nós falamos mais de conteúdo, podem ir lá, se tiverem alguma dúvida, perguntem lá que nós respondemos também, certo? É isso por hoje, obrigado aí, e curte e compartilhe, até mais. Obrigado.